Olá pessoal, esse é o nosso segundo episódio de Guias Star Rail. E hoje estamos com a quest Destino Fica Noite. Digo, é Destino, a estrela vacilante. Devido aos problemas de microfone, meu áudio ficou um tanto que diferente em certas partes do vídeo. Eu espero que vocês me perdoem por tal problema. E se vocês gostarem do conteúdo, já deixem o like, compartilhamento e me sigam lá na plataforma minha roxa. Sem mais de longas, parte o vídeozinho. Agora nós vamos fazer a quest Destino, a estrela vacilante, em que a gente tem que escutar um NPC. Aqui a gente simplesmente não vai escutar, só vai esquipar a frase dele. Depois de falar com o Rock, a gente vai entrar na segunda parte. Nós vamos vir para este teleporte da zona de armazenamento. E vamos investigar este console. Que vai habilitar dois novos pontos para a gente investigar. Então a gente vai poder clicar aqui no controlador. E aqui tem um puzzlezinho. A primeira peça é tranquila de se pegar. E nós temos que resolver este puzzle. Não cliquem aqui, a gente vai voltar e dar a volta. Vamos ativar este dispositivo aqui. E vamos dar a volta. Chegando aqui, a gente pode coletar o item e voltar lá para o repetidor. Mas vamos resolver aqui este puzzlezinho. Clicando neste dispositivo e nós vamos para cima. Isto aqui é importante para a gente acessar isto daqui. Esta ponte branca. Como a gente acessa esta ponte branca, Titora? É muito simples. É bem aqui embaixo, em um dos terminais. Mas tem um terminal aqui que permite a gente acessar esta ponte branca. É aqui. Com isso a gente pode retornar ali para o começo. Então sim, a gente ativa este último. Desta forma, a gente pode acessar aqui. Nesta sala que vai ser usada para pouco depois. Por hora, a gente vai voltar por aqui. Reativar isto aqui. E vamos vir para cá. Daqui em diante, toda vez que a gente entrar nesta sala e precisar acessar aquela sala. A gente só precisa vir aqui. E trocar este dispositivo para o azul. E a gente vai ter o acesso rápido para lá. A gente retorna aqui para as peças. Para este terminal. E tudo que a gente precisa fazer é ficar vendo cada uma destas opções. E finalmente, a gente vem para esta sessão que a gente desbloqueou na quest passada. Na quest que iniciou com um Arlen. Então, investigamos este painel. E simplesmente vemos todas as câmeras. E agora a gente simplesmente teleporta. Teleportamos aqui para a zona de controle principal. E só precisamos falar com o Bernard. Vocês vão ganhar estes itens, seja de sinal azul e vermelho. Então, é só reportar para o NPC ali de cima. Mentir ou falar a verdade fica a escolha do jogador. E com isso, nós temos o fim dessa quest. E é isso pelo vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que assistiu. Que curtiu. Que deixou comentário embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí